O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos ao Novo Debate. Em nossa série sobre as várias faces da intolerância, a qual dedicamos essa temporada do programa, nós trataremos hoje de um tipo de violência que diz respeito à violência em relação à condição econômica e de classe. Há, inclusive, um termo criado pela professora Adela Cortina, da Universidade de Valência, na Espanha, que resume essa versão, aporofobia. Ela é usada para designar, na Europa, a violência contra imigrantes e o racismo, mas pode muito bem ser usada no contexto brasileiro. O nosso convidado de hoje para falar sobre o tema é o professor e coordenador do programa de pós-graduação em filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor Gelson Roberto de Oliveira. Professor, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui hoje para debater esse tema. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Professor, como que a gente pode explicar esse ódio com relação aos pobres? Como que a gente pode problematizar essa questão? Então, acho que tradicionalmente as sociedades vêm se dividindo em classes sociais e, obviamente, essa divisão tem provocado muita resistência, principalmente da classe mais abastada, a classe das elites, contra os pobres, que são aqueles que, no fim, sustentam a sociedade, constroem as organizações sociais, fazem os avanços, produzem com o seu trabalho, com o seu suor o avanço e que, então, é normal que haja essa resistência, que tradicionalmente esta é uma relação tensa. O que acontece e que tem acontecido muito frequentemente nas sociedades contemporâneas é que esta relação tensa, vamos dizer assim, ela produz mais do que aquilo que se esperava naturalmente que houvesse, que é essa luta de classes, vamos dizer assim, mas que ela produz mesmo um ódio e até mesmo um ódio que vai às vias de fato, vamos dizer assim, no processo mesmo de eliminação deste outro que passa a ser visto como uma, vamos dizer assim, uma ameaça aos privilégios dessa classe mais abastada. Isso vem se agravando, no meu ponto de vista, em função da crise do Estado e do bem-estar social na Europa e as crises mesmo nos países mais pobres. No caso brasileiro, por exemplo, a crise que a gente vem vivendo nos últimos anos, ela vem agravando esse ódio porque justamente aquele que se apresenta diante de mim passa, como eu já disse, a ser visto como alguém que me ameaça no meu privilégio. Então, a gente pode lembrar que as primeiras evidências desta questão começam a aparecer quando, por exemplo, uma professora do Rio de Janeiro vai nas redes sociais e publica lá uma frase dizendo que o aeroporto tinha virado uma rodoviária, ou seja, o aeroporto que era um lugar ou que era de privilégio daqueles que poderiam viajar e, portanto, com mais conforto, etc., passa a ser ocupado por pessoas que, no sentido tradicional no Brasil, não tinham direito a acessar esse tipo de benefício, andavam de ônibus, etc. A coisa também das universidades, a gente vê as universidades sendo ocupadas por indígenas, por negros, por pobres e, de outro lado, uma reivindicação da elite que gostaria que isso não acontecesse porque, por vários argumentos, diziam que isso estava ameaçando, de alguma forma, o seu privilégio. Então, quanto mais a gente vê essa crise do Estado, a crise econômica mesmo do Estado, mais esse ódio começa a aparecer. E o ódio, a gente tem que lembrar, quer dizer, essa intolerância, ela é uma intolerância ligada a uma emoção. A gente tem aqui um problema que é, mesmo quando a gente tem leis que dizem, por exemplo, que a gente não pode ser preconceituoso, não pode ser intolerante, etc., como se trata de uma emoção, a gente tem pouca capacidade para controlar isso aí. Então, o que a gente vê é um risco de pólvora, a faísca na pólvora social porque, justamente, a gente não tem, hoje no Brasil também, aliado a isso, normas de comportamento, normas morais, normas éticas, que ajudem a gente a evitar que essa emoção, vamos dizer assim, aflore. Porque, obviamente, ninguém pode controlar a emoção de ninguém. Eu não posso dizer que você tem que gostar do fulano ou gostar de ciclano. Mas a lei, a gente aprende isso com Kant, na filosofia, ela está acima dessas questões emotivas. Mas, hoje, parece que as leis já não ajudam mais. E, mais ainda, a gente tem um meio de expressão, de expressão deste ódio, que são as redes sociais. Eu acho que qualquer um de nós que abre, hoje, um site de um jornal, uma rede social qualquer, que tenha alguma notícia deste nível, vai ver que os comentários que aparecem ali são absurdamente violentos. Eles levam a uma... E são mobilizados por essa intolerância, por esse rancor, ou sei lá. Quer dizer, por toda essa emotividade que está envolvida no assim. Existe uma certa crise de Estado e de democracia sobre isso. O cidadão não consegue se perceber enquanto parte daquilo, ou ele não acredita naqueles representantes, ou naquele poder instituído, ou talvez acaba se personalizando em algumas pessoas, em algumas instituições. Isso é mesmo. Tem duas questões aqui. Primeiro, que a gente vive uma crise das grandes instituições, que são aquelas que orientavam e garantiam essa normatividade, ou orientavam os comportamentos das pessoas. Eu sempre digo que são cinco grandes instituições. A família, a escola, o emprego, a institucionalidade do trabalho, o Estado e as igrejas. São cinco lugares onde a gente tradicionalmente aprendeu como se comportar, o que pode, o que não pode, o que é certo e errado. Cada uma dessas instituições tem uma autoridade parental. Curiosamente, todos começam com o P, no caso da família, o pai, no caso da escola, o professor, no caso das igrejas, o padre, o pastor, o papa, no caso do emprego, o patrão, do Estado, o político, o presidente, o prefeito. Ou seja, são instituições com autoridades parentais que nos ajudavam a orientar as nossas ações. O problema é que essas instituições e essas autoridades entraram em descrédito. Justamente, se a gente olhar para cada uma delas, ou estão em descrédito, ou precisam se reorganizar, se reafirmar diante de novidades que o mundo contemporâneo vem trazendo. Porque, obviamente, nós vivemos mudanças muito decisivas, muito dramáticas e drásticas no modo como a gente vem vivendo nos últimos anos. Então, aquela ideia de um pai que está na ponta de uma mesa mandando e a família obedece, já não é mais possível. O problema é o que, então, qual é o modelo de pai que a gente tem que construir? O homem, na sua masculinidade, tem que se reinventar. Assim também o político, enfim. Nós temos essas autoridades que, de um lado, ajudam a gente a não ter essas regras claras e, com isso, abrir as brechas para a gente ter esse tipo de prática que é desorientada. Quando alguém vê, por exemplo, quando alguém faz um ato de violência contra um pobre na rua, ou contra um negro, contra um homossexual, parece mesmo ali uma desorientação daquilo que... E, principalmente, por causa da constância. Quer dizer, não é só um caso aqui. A gente vem assistindo muitos casos no mundo cotidiano. Tem uma outra questão que é interessante a gente pensar sobre isso que tu falou, que tem a ver com aquilo que talvez a Hannah Arendt nos ajude a pensar, que é a ideia... A Hannah Arendt escreve nas unidades de totalitarismo como é que houve uma... Como é que o nazismo, os movimentos nazistas, vamos dizer assim, eles buscaram, entre aqueles que ela chama de indiferentes, a sua massa de manobra. Quem é o indiferente? O indiferente é aquele que não está... não tem costume da vida pública. Ele tem interesses meramente privados. Ele tem... tem sido... Tradicionalmente, ele tem cuidado da vida privada. Então, ele cuida dos interesses que são dele. Ora, quando este indiferente, então, é cooptado, ele é trazido para o espaço público. No caso nosso, o espaço das redes sociais, que ainda, além de público, é anônimo, né? Ele vem trazendo esta dificuldade de lidar com as normas do mundo público e com o seu interesse hipertrofiado em relação a tudo que é privado. Então, ele vem para o mundo público para reivindicar o quê? Não o direito comum, mas o direito dele. Então, o discurso dele é sempre a minha casa, o meu direito ir para Miami, né? O meu... a minha vaga na universidade, eu quero que seja para mim, eu quero que sejam só os brancos, só quem é igual a mim. Ou seja, há todo um discurso que é fomentado por esse... por esse que a Hanali chamou de indiferente e que vem agora, aparece, no caso brasileiro, muito fortemente. Só que ele aparece no espaço público reivindicando o direito privado, quer dizer, o direito dele. Isso tende a aumentar esse conflito, essa tensão entre as várias classes sociais e, portanto, a intolerância. Sim. Essa questão dos mais pobres, né? Sempre passou por uma questão, classicamente, assim, no Brasil, né? A questão da visibilidade, né? Ou da invisibilidade, né? Quando se passa na rua e se vê um pobre, existe a questão de muitas pessoas ignorarem aquilo, fingirem que não é com elas, enfim, né? Quando esse pobre se torna visível, né? Seja onde estiver, né? Dentro de um bairro ou em uma situação limite frente a vizinhos, né? Isso causa um problema, vamos dizer assim, né? Ele causa uma resistência. Usando essa questão que o professor trouxe aí do indiferente, dá para a gente pensar que essa questão do privado, né? De você pensar mais em você ajuda também nessa questão de aumentar a invisibilidade. Aumenta a invisibilidade, sem dúvida. A invisibilidade daquele que é a vítima e que a gente não quer ver. Porque, obviamente, tudo que tem a ver com o público, o mundo da política, é um mundo que é para o todo, quer dizer, para o bem comum. Inclui o bem dessas classes que, historicamente, têm sido alienadas dos processos de desenvolvimento ou ainda têm sido exploradas por aqueles que levam, digamos assim, o progresso, o pseudo-progresso aí, o pretenso progresso à frente. O que a gente vê no caso, por exemplo, desta invisibilidade, é precisamente, então, que a partir da Constituição de 88, se a gente pudesse colocar uma data, a Constituição de 88, ela traz visibilidade para grupos sociais que não tinham visibilidade historicamente. Porque a gente vinha de um processo de ditadura militar, e o período da redemocratização. Então, a Constituição, ela deu visibilidade, por exemplo, para os indígenas, por exemplo, para os negros, por exemplo, para as mulheres, os LGBTs, essa comunidade inteira. Quer dizer, você vai tendo, e esses que ganham visibilidade passam até, então, a serem agentes de reivindicação de direitos. A gente tem que lembrar aqui o Norberto Bobbio, que diz que direito é direito histórico, portanto, é o direito sempre ali alguma coisa conquistada. Na medida, então, que esses vão pensar no sem-terra também, que foi, historicamente, agora no Brasil, houve um grande debate em relação a esta classe social, que é o sem-terra. Ou seja, ele começa a aparecer, por quê? Porque a Constituição, ela abre, primeiro, o direito dessas comunidades, desses grupos sociais aparecerem, terem mais visibilidade. E, segundo, o direito deles conquistarem aquilo que é devido, do ponto de vista do desenvolvimento ou da divisão das riquezas da pátria, das riquezas da nação. Eles querem ter escola, eles querem ter terra, eles querem, então, começam a aparecer os movimentos de moradia, os movimentos de sem-terra, enfim. E o problema é que a sociedade não quer que eles se visibilizem. A sociedade prefere, essa sociedade das elites, que essas comunidades continuem invisíveis. E esse é um grande dilema, de novo, mais uma tensão. Quer dizer, a visibilidade deles começa a incomodar. Então, a gente tem uma perseguição muito grande, uma criminalização muito grande desses movimentos sociais, que, inclusive, do ponto de vista do que é a democracia, eles têm uma utilidade enorme do ponto de vista do, vamos dizer assim, do fortalecimento do regime democrático. Uma democracia é, sobretudo, um Estado instável. A democracia é sempre alguma coisa que está sendo construída, está em construção. E como é que a gente constrói a democracia? Com um Estado capaz de ouvir essas vozes dissonantes, capaz de ouvir essas reivindicações dos vários grupos e, vamos dizer assim, tateando aí para poder atender, até onde pode ou não atender. O que não pode é o Estado criminalizar essa voz, porque toda vez que ele criminaliza, além dele praticar uma violência, ele também abafa aquela possibilidade que o próprio Estado tem de se fortalecer do ponto de vista da democracia, porque é melhor para a democracia que as mulheres tenham voz, por exemplo. Que o sem terra tenha um terra, que todos possam ter educação e assim por diante. O Estado precisa das vozes reivindicatórias. Sim, e até dentro dessa questão da criminalização dos movimentos sociais, a gente pode pegar um caso do próprio governo, que espero muito que essa questão seja absolutamente esquecida, mas durante a própria campanha se dizia que iria se colocar no mesmo peso do terrorismo, por exemplo, as invasões, enfim, de movimentos como a MST, o movimento do sem teto, enfim, são questões que esperamos que sejam varridas, digamos, do debate, porque afinal de contas são absolutamente inumanas. Professor, o professor falou da Constituição de 88, o quanto dessa Constituição está sendo retalhada nesse momento ou vem sendo retalhada nos últimos tempos, se a gente pega desde a criação lá em 88, perdão, em 88, que é muito recente. Você vê que essa polarização política que nós vemos no Brasil, ela levou a uma coisa muito curiosa. A democracia e a Constituição de 88 sempre foram defendidas por todas as classes sociais e por todos os partidos políticos. Se você fosse de esquerda, se você fosse de direita, que é uma coisa que não era tão clara até recentemente no Brasil, mas havia uma defesa geral da democracia no país, uma defesa geral dos direitos humanos, uma defesa geral, portanto, da Constituição de 88. O que a gente vê agora, a partir do governo atual, é precisamente a migração destas bandeiras que eram, portanto, de todas, de todos os partidos e toda a sociedade, para uma parcela da sociedade que é agora considerada de esquerda. Então, veja que absurdo. A democracia que é uma bandeira, o que deveria ser uma bandeira de toda a sociedade, ela está sendo reivindicada como uma bandeira de esquerda. Os direitos humanos também, ele foi apropriado hoje, embora a gente tenha aí um ministério, que diluiu, mas está lá o nome no ministério, embora diluído, mas os direitos humanos é associado hoje com uma luta de esquerda. E a própria Constituição. Então, a gente vê cada vez mais gente defendendo, por exemplo, reformas constitucionais ou levando, inclusive, relativizando normas constitucionais para que um determinado projeto de governo, que é assumidamente de direita, e não só de direita, como de extrema direita, que é não só reconhecido no Brasil por eles, mas internacionalmente, quer dizer, o governo Bolsonaro é reconhecido internacionalmente como um governo de extrema direita. O que significa que ele tem determinadas pautas, que não são pautas, portanto, que têm favorecido democracia, direitos humanos, e muito menos muitos pontos desses mais polêmicos da Constituição de 88, que são relativizados. Então, o nosso momento é muito delicado, o que eu acho que nós devíamos cada vez mais entender que, de direita ou de esquerda, todos nós temos uma Constituição que deve ser defendida, todos nós temos que obedecer normas internacionais de direitos humanos que geram tolerância, que os direitos humanos foram criados como legislação para que a humanidade escape, precisamente, daquilo que há de mais horrendo nos seus processos civilizatórios, que são as barbaridades da intolerância. Então, independente de que lado você está na história, do que você acredita, tem algumas coisas que não são negociáveis. Perfeito, professor. Nós retornamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Noevo Debate. Olá, o Noevo Debate de hoje está de volta e o nosso assunto é a intolerância associada à condição econômica de classe. E o nosso convidado é o professor Gelson Roberto de Oliveira, coordenador da pós-graduação em filosofia da PUC Paraná. Professor, a gente encerrou o bloco passado pensando, o professor falou de esquerda e direita, me veio à memória essa questão da própria polarização, que trazendo para o nosso tema de hoje, a gente pode pensar nesse embate entre os ricos e os pobres, que, de certa forma, faz essa divisão, essa divisão narrativa, eu quero dizer, entre essas duas partes. Mas também a gente pode pensar que no Brasil essa violência se torna explícita pela própria desigualdade social, que se torna, a cada pesquisa que a gente vê, maior ainda, que ela tenha reduzido um tanto nas últimas décadas, mas ela retorna agora, de certa forma. Sem dúvida, esse é o maior problema do Brasil, do meu ponto de vista, é a desigualdade social. A gente vive num país que, vamos dizer assim, que historicamente vem acumulando e vem mantendo um projeto de mundo que é o projeto desde quando chegaram os portugueses aqui, com a expulsão das comunidades originais, os indígenas, e depois a escravidão dos negros, digamos assim, quase escravidão, inclusive, dos imigrantes brancos, mesmo que vieram, europeus. E esse modelo vem se estendendo. É um modelo que é baseado, de um lado, na grande propriedade da terra e, portanto, na concentração dos bens e dos recursos naturais. Hoje, a terra não é só a terra, a gente tem que pensar, não é só a terra como território, como, vamos dizer assim, como espaço geográfico, mas é também a terra como, vamos dizer assim, um reservatório de minérios, reservatório de energia, os rios, tudo isso faz parte de uma grande riqueza nacional que hoje tem sido disputada, inclusive, por elites internacionais, por grandes empresas que estão aqui tentando manter ainda o mesmo modelo, que é um modelo colonial. A nossa economia é basicamente colonial ainda, quer dizer, no sentido que a gente continua produzindo matéria, enviando matéria-prima para fora do Brasil e depois comprando produtos que são feitos com essa matéria-prima quando a gente exporta com preços módicos e quando a gente importa vem a preços altíssimos. Quer dizer, toda a nossa economia ainda é uma economia de tipo colonial. E, de outro lado, na ponta da sociedade, nós temos a maior parte da sociedade ainda vítima da pobreza, nós somos um país miserável, nós somos um país em que crianças morrem de fome, basta a gente olhar as filas dos postos de saúde, a dificuldade e o nível da educação brasileira, quer dizer, um modelo que vem, digamos assim, sendo, vem levando e agravando esse grande abismo que separa a nossa sociedade. E ele só pode ser superado com políticas públicas de qualidade, com políticas públicas que, aí que está, em que o Estado possa resolver, vamos dizer assim, o Estado possa, de fato, efetivar o seu papel social. Eu sempre digo, a gente não vota num governo, portanto, a gente não participa de um Estado para que haja iniciativa privada, necessariamente, para que as pessoas, sei lá, paguem um plano de saúde. A gente vota num governo para que a saúde seja pública, gratuita e para todos. Se não é para todos, alguém tem que ter a opção de ir para um plano privado. Mas, no Brasil, a gente tem uma lógica inversa. Quer dizer, parece que a gente vota no Estado, garante o Estado, para que ele garanta o privilégio. E não é isso. A gente deveria ter um Estado que desse condições para que todo mundo tivesse saúde, educação, gratuita, de qualidade. Sim, e a tendência é, geralmente, você acabar esvaziando programas que trabalham em alguma questão de distribuição de renda, ou de, enfim, prover à população os serviços de saúde. A gente vê agora nessa questão até da própria reforma da Previdência, o quanto que está aí o individualismo também. Não, você, por exemplo, faça o seu plano de capitalização em privado. Vamos deixar esse grande montante, que é a Previdência agora, para fazer, digamos, um outro modelo, seguir um outro modelo. Se a gente for pensar, professor, existe uma certa... O que era o ódio, um ódio velado, se torna agora também quase uma guerra declarada contra. A gente vê várias questões de abusos das forças policiais, a gente vê questões de desapropriação de moradias, enfim, é uma coisa que não é mais velada. O discurso do ódio é cada vez maior contra as populações mais pobres. Um discurso maior e uma ação desse Estado militarizado. Porque se eu disse antes que nós somos uma... Vamos dizer assim, as nossas instituições estão em crise, é também verdade que quando aquelas autoridades parentais entram em crise, a que mais a gente recorre é justamente ao policial, que é outra autoridade que começa com P, inclusive. Ou seja, o policial, o Estado policial, o Estado militar, militarizado, é visto muitas vezes como uma saída diante dessas dificuldades que a gente tem. Então, é inegável que nós vivemos uma sociedade violenta. Uma sociedade violenta. Mas também é verdade que essa mesma sociedade violenta, violenta as próprias crianças que depois vão ser os violentadores. Quer dizer, você tem um Estado que abandona populações inteiras, nas favelas, sem direitos, sem educação, sem saúde, etc. Esses jovens, eu não estou dizendo que só esse é o ingrediente que faz com que ele vire, sei lá, um bandido. Mas aí tem uma possibilidade, uma chance de a gente ter a criminalidade aumentada muito maior. Embora a gente tenha que lembrar que quem é criminoso no Brasil não é só o pobre, que é outra ilusão que a gente tem, que é um problema também de classe. A gente tem alimentado historicamente a ideia de que pobre é sempre bandido, o crime sempre está na favela e, portanto, é para lá que a gente tem que mandar a polícia. Todas as políticas de segurança pública no Brasil, elas têm sido pensadas nessa linha. Quer dizer, é o pobre que é o violento, ele é o perigoso, então é ele que nós temos... Se for pobre, negro, etc., aí pior, né? E quando a gente sabe que os crimes das elites, o crime... Quando a gente vê, por exemplo, um filho de um político que bate um carro, que mata não sei quantos, a gente vê os processos demorados que ele tem para ser culpabilizado. Se fosse um pobre, já estava na cadeia. Os presídios brasileiros são os mais cheios do mundo. A população carcerária do Brasil é imensa, está entre os primeiros do mundo. Isso por quê? Porque nós temos essa... Alimentamos, que é uma forma de manifestação desse ódio. Essa ideia de que o pobre é sempre violento e que ele precisa ir para a cadeia, que ele precisa... E a gente sabe que, muitas vezes, crimes pequenos são punidos com longas e demorados julgamentos. Às vezes, pessoas estão presas sem sequer terem sido julgadas, quando a elite é sempre vista, se ela for branca, é sempre vista com alguém positivo, alguém que nunca ameaça nada. Então, de fato, o Brasil vive, digamos assim, um grande dilema na resolução deste grande conflito. Não tem como, no meu ponto de vista, resolver, a não ser com políticas públicas sérias e de qualidade. E, no meu ponto de vista, a primeira delas tem que ser a educação. A educação é a mãe da tolerância. E se o preconceito é o pai da intolerância, a educação é a mãe da tolerância. Ou seja, o preconceito é o desconhecimento. Então, isso gera intolerância porque eu não conheço, eu não sei a vida dele. Eu nunca pensei sobre como é que os povos indígenas foram tratados historicamente no Brasil. Daí eu olho para um povo indígena aqui em Laranjeiras do Sul, no Paraná, por exemplo, e eu, ao não reconhecê-los do ponto de vista das suas identidades, eu facilmente vou dizer que eles são vagabundos, ou são beberrões, ou são preguiçosos, coisas desse tipo. Se eu não conheço a história dos negros no Brasil, eu não vou compreender o que foi o crime do exército matando essa família no Rio de Janeiro. Ou seja, eu tenho que compreender cada vez mais. E quem faz esse processo? É a educação. A educação que vai me ensinar a entender a minha história, entender a história do meu povo, entender qual é o meu lugar nisso, entender qual é o lugar das classes sociais. E, portanto, ela é a mãe da tolerância. Eu vou aprender a tolerar mais a pessoa na medida em que eu conheço a sua história. E, assim, como a gente pode problematizar essa questão do governo estar observando tanto essa questão, mas no sentido negativo, no sentido de você tentar retirar esses termos, determinados termos, determinadas visões, determinadas disciplinas de dentro da escola. O que estaria por trás dessa ação, professor? Olha, veja bem, o professor hoje, a gente falou da educação, ao contrário, é justamente ao contrário do que estava dizendo do que está acontecendo hoje. O Brasil vive hoje uma coisa terrível, é uma coisa que a gente vai ter um custo altíssimo daqui para frente, que é a criminalização do professor. O professor hoje é tido como alguém indesejado, é alguém perigoso. E, principalmente, professores de áreas não técnicas, portanto, áreas como filosofia, sociologia, etc. Por quê? Porque essas pessoas sempre tiveram um papel fundamental na sociedade, que era de contar história, de interpretar história, de trazer pensadores dos mais diversos matizes para a sala de aula. Hoje, existe uma certa ideologização da educação. A educação foi ideologizada. Com o discurso, justamente, anti-ideologia. Então, é curioso isso. E a gente tem, então, um custo muito alto, porque, justamente, se retira, por exemplo, da escola, um papel fundamental. Discutir, por exemplo, a questão de gênero. A questão de gênero é fundamental para a gente entender a história dessas pessoas, como é que elas são formadas, por que uma pessoa reivindica mudar de sexo, por exemplo. Por que uma pessoa, dentro de uma sociedade que é machista, que é heteronormativa, por que uma pessoa se assume homossexual? Quer dizer, tem coisas aí que a gente precisa entender para depois a gente poder compreender e tolerar, que é o mínimo possível, o mínimo desejável, essas pessoas. Então, realmente, no campo da educação, a gente tem muito a fazer. Sim, certo. E isso a gente leva para o mundo do trabalho, professor. A gente leva essa aporofobia, o tema, para o mundo do trabalho. Quais são as consequências de você enxergar os pobres como determinadas... que só são empregados em determinadas funções? Você tem um preconceito sobre... Você vai dizer, não, a mulher pobre vai ser uma empregada. Enfim, o homem negro, pobre, vai ser subserviente em alguma questão. Quais são as violências que estão por trás disso, simbólicas e também concretas, vamos dizer assim? Um dos filmes talvez mais marcantes dos últimos tempos foi o Que Horas Ela Volta, que trata precisamente desse problema. Quer dizer, como é que uma empregada doméstica pode ascender a um lugar que era reservado para a elite. Um dos filmes mais badalados, etc., dos últimos tempos. Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre essa realidade. Qual é o lugar dos pobres na nossa sociedade? Agora mesmo, enquanto a gente está aqui conversando, existem no Brasil 40 mil pessoas escravizadas só no campo. Todo dia que a gente abre as nossas jornais, as redes sociais, a gente vê notícia, por exemplo, dos trabalhadores imigrantes, como colombianos, venezuelanos, etc., trabalhando, ou mesmo chineses, trabalhando nas grandes cidades, muito na indústria de roupa, na costura, inclusive de grandes marcas, que escravizam essas pessoas, no sentido em que elas reproduzem ali lógicas que são de violação direta dos direitos trabalhistas. Há um discurso, inclusive hoje no Brasil, que vem da última reforma da trabalhista que a gente fez, que é um discurso contra o direito trabalhista. Ora, o direito trabalhista existe para garantia desta equanimidade, dessa igualdade de direitos, desse acesso que os pobres podem ter a determinadas condições de vida. O que a gente vê hoje no Brasil, de fato, é que o mundo do trabalho reproduz a lógica da exploração ao máximo, no sentido que não é só explorar. Já a lei trabalhista, vamos dizer assim, ela já é questionável. Mas quando eu digo, a lei trabalhista não vale, eu, vamos dizer, implemento medidas que são de violação direta da lei trabalhista, a tal ponto que a gente possa comparar a situação dessas pessoas com regimes de escravidão, tem pesquisa, por exemplo, já que mostra que no Brasil a expectativa de vida de um trabalhador, por exemplo, boia fria da cana-de-açúcar, ou da colheita de laranja, ou de café em São Paulo, a expectativa média de vida é menor do que a de um escravo no período colonial brasileiro. Quer dizer, a gente não pode viver reproduzindo esse tipo de lógica. O trabalho, portanto, talvez seja um dos lugares onde mais essa lógica da intolerância de classe, ou, enfim, intolerância social, se reproduz sobre o discurso de que aquele lá está gerando, sei lá, gerando commodities, gerando coisas para exportação, etc. E a gente sabe que todo esse avanço, quando a gente vê o avanço do agronegócio, quando ele existe, ele é baseado em duas coisas no Brasil, no geral, violação de lei trabalhista e violação de lei ambiental. A natureza e os pobres do Brasil têm pagado, historicamente, esse processo. Sim, aí dentro está todo o discurso neoliberal, ou de globalização, etc. A gente pode pensar, enfim, são questões bem complexas de fundo. Professor, gostaria de agradecer muito a sua participação. Hoje, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas muito obrigado por trazer as suas visões aqui para o Novo Debate. Muito obrigado. É um prazer estar sempre aqui com vocês. Ok. O Novo Debate de hoje se encerra, mas você encontra mais informações sobre o assunto de hoje lá no site noevo.org.br. Lembrando que o Novo Debate é uma parceria entre a UFPR e TV e os programas de pós-graduação em tecnologia e em administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu agradeço a sua companhia e também lembro que existe a programação completa da UFPR TV lá no nosso site. Tchau, tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho